Dá um posto, hein? Dá um mi pra criança Ergam seus corpos por quem vai partir Pronto será o caminho a seguir Nada será como o gosto nascer Nada vai ser fácil pra mim Não me faça o mesmo que te resumir Não me pegue a gastar onde vai Mas eu já vi vagando pra ver Não dá tempo de me arrepender Nada que já não deu pra saber Não há nada que não possa ver Quero que a estrada venha sempre até você E o pé de esteirazinho pra seu poder Quero que a estrada venha sempre em sua mão E que esteja ao seu lado Seu grande amor Eu despeço de todos vocês Quero que a estrada venha sempre em sua mão Quero que a estrada venha sempre em sua mão Quero que a estrada venha sempre em sua mão E que esteja ao seu lado Seu grande amor Seu grande amor É muito bom!